Eu tenho 24 horas pro Homem-Aranha quebrar o máximo de leis no GTA V O que será que vai acontecer? Será que a gente vai ser preso? Será que os policiais vão acabar com a gente? Fica no vídeo até o final pra conferir Bom, pra começar, o Homem-Aranha fez amizade com o Duende Verde O seu primeiro vilão E eles estão prestes a invadir a base militar de segurança máxima do GTA V Olha só Uou, uou, uou Nossa, será que eles vão conseguir invadir a base? Nada, nada Caraca, velho Eles não conseguiram Galera, eu acho que a gente só vai conseguir invadir a base aqui pelo lado Vamos ver Eles roubaram essa Ferrari Porque eles têm que quebrar as leis, pessoal Essa é a ideia do vídeo de hoje Uou 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 Chegamos, Duende Nossa, olha isso Vamos atropelar a galera, Duende Isso é quebrar as leis Yeah Uhul Tamo na base militar Nossa, Duende A polícia já tá atrás da gente Nossa Ah 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 Meu Deus Cuidado Explodiram o meu carro Ah Caraca Ah 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 Duende 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 Vamos quebrar as leis Toma Yeah Yeah Peruta é teia Uh 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 Nossa Tá bom, Duende A gente vai ter que roubar um tanque de guerra Isso sim é quebrar uma super lei Um tanque de guerra Ou melhor Vamos roubar um jato militar Ai, caraca Olha o tanque O tanque, Duende Cuidado Corre Vai, Duende Vamos roubar um jato Ai, caraca Mas não quebra Ah Consegue Ah Corre, Aranha Caraca, pessoal Deixa o seu joinha Senão o Homem-Aranha vai ser acertado Uh 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 Corre, Aranha Vamos embora, vamos embora, vamos embora A gente tem que pegar esse jato militar E tentar meter a fuga desse lugar aqui de uma vez por todas Ai, caraca Vai, 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 vai Uh 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 Chefe Valeu, Duende Não deu pra te ajudar, amigão Nossa Meu Deus do céu Que loucura Que loucura do céu Isso sim é quebrar leis, pessoal Vamos tentar estacionar esse jato na rua Porque isso é uma super quebra de leis Uh Uh Yes Isso é uma quebra de leis em qualquer lugar do mundo Não só nos Estados Unidos Ai, meu Deus Deixa eu estacionar aqui Onde será que eu vou conseguir parar esse jato Meu Deus Será que a gente vai conseguir? É muito difícil É muito difícil Calma Aqui Aqui Vai, desce Desce Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente se deu muito mal Caramba Tive uma ideia Junto com o Duende Verde O Homem-Aranha vai explodir banheiros químicos Aqui Eu vou metralhar, já Eu vou metralhar Não, Duende Verde Primeiro nós temos que ver se tem alguém dentro Coisa nenhuma, rapaz Vamos explodir essa jossa Toma Vai Corre, Duende Corre Antes que a polícia vem atrás da gente Corre, corre, corre Corre Duende Verde Vambora Galera A gente pegou esse carro Porque esse carro Ele pode fazer isso É muito da hora Easy Aqui Vamos pra rua Vamos pra rua Nossa Já explodimos o carro da polícia Isso é mais uma super lei Que a gente tá quebrando aqui no mundo do GTA Olha que loucura Toma essa Nossa, a gente já tá com 5 estrelas de procurado Toma Erra Uou, 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 uou Uhul Easy Vai Duende Verde Vai Aqui na areia Vambora Não, nossa, que ela tá pegando fogo Pula, Duende, pula Nossa senhora Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Agora a gente não vai quebrar uma lei Mas a gente vai invadir o morro Sem avisar Olha Os bandidos estão atirando Caramba Caraca Tão invadindo o morro, velho Aqui que luneira Caraca Toma essa, bandido Ai, caramba Nossa Ele caiu, ele caiu, ele caiu Os caras tão atirando neles mesmos Toma aqui Yeah Yeah Não teve oportunidade, né Toma essa Uhul Uhul É o gás da discórdia Wendy, a gente não quebrou lei, né Na verdade, eles que estavam quebrando leis também É, verdade Eles são bandidos Tá, vamos embora, velho Yeah Pilota ideia Olha, esse lugar é super legal Bora tomar uma ali no bar do Zé Galera O Homem-Aranha vai beber Isso é quebrar lei Porque ele é um super-herói Ele tem que dar o exemplo E ele vai beber Bebe Aí, Dende Verde Agora que nós tomou todas Patrão Tamo, su-su Fala pra mim Eu tô muito bêbada É, isso é mesmo Eu bebo mesmo É, isso aí Eita, galera Essa galera Tá bêbada na rua E isso tende a dar muito ruim Uhul Quase que ele foi atropelado É Aí Qual foi, minha tia Sai da frente Você não tá vendo que eu tô andando aqui Não Ela tá bebendo Ela tá bebendo Aqui, ó Aqui, ó Aqui é o Spider Aqui é o Spider Ih, meu irmão Tá de maluquice, pô Tá de doideira aí, meu irmão Qual foi? Sai da frente É, melhor não mexer com nós, não Tá ligado? Não mexe com a tropa A tropa do panteio Tô tranquila Dá o carro Galera, ele vai roubar um carro Isso aí Parabéns Entra aí, Adan de V Uau Uhul Uhul Tá tudo tão lento Ah, tá fácil Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus Aranha não pode vir aqui Bêbado Passar do sinal vermelho Aê Ah Ah Eita, pessoal Que droga Vamos pular pro próximo Quebra de leis Olha só Isso aqui sim É uma super quebra de leis Parece que o Homem-Aranha vai pegar esse trator junto com o Duende E ele vai chegar na praia e expulsar todo mundo Se é que vocês me entendem Então Vamos lá, Duende Galerinha Ah Ah Galerinha da praia Ah Tentam respeitar o isolamento social Toma aqui Uhul Sai da praia Para de jogar lixo Seus turistas safados Uhul Isso sim É uma baita quebra de leis Galera Nossa Olha só O que que eu faço Uhul Uhul 24 horas Aqui no GTA 5 Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E valeu